Voltando pra minha terra Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eito perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Desfinhou meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as marcas Esquecer as marcas e os tisadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouviu Ouvi o sabiá cantando E a juriti E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer Que parece dizer que meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado Eu fui escoltado Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar